O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha ele, Marcinho. Deixa eu me enxergar, mano. Bota ele em cima que ela está regalando as canas. Olha, olha um filhotinho. Olha, olha um filhotinho. Muito bem, muito bem. Um filhotinho de cima. Calma, calma, calma. Calma aqui, né? Calma aqui, Tami. Calma aí. Calma aí. Tami, vá. Isso. Oh, é... Olha que exação, né? Pegou. Olha. E todos eles já estão, né? Bom, já levou. Bota aqui no face. Que lindo. Olha o outro aqui, ó.